E aí galerinha do canal, uma boa tarde de quarta-feira pra todo mundo aí, ó Hoje é primeirão de dezembro, Renatão aí, ó, salve, salve pra todo mundo Um salve pro meu amigo Everton que mora nos Estados Unidos aí, ó, patrocinador dessa pombada Vou tá soltando a pombada agora aqui, ó, na tardinha aí, acabei de chegar agora Vou tá soltando os pomba aí pra ver qual os pomba aí que vai dar um golzinho aí pra mim tá registrando aí, ó Então, segue o vídeo aí, põe a musiquinha pra cortar na alta aí e vamos soltar essa pombada Vamos pra pombada pra fora, vamos pô Vamos, pode tá pombada Aí, ó, já estou aqui da rua já registrando Vou tá filmando os pomba aí, ó Na revoadinha de quarta-feira agora aí, ó Ó o bandinho no céu Ó o bandinho no céu Vai lá pombada Vai lá pombada Quarta-feira, 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 primeirão de dezembro aí, ó A pombada só pegando a altura aí, ó Vai lá pombada Ó o bandinho, ó o bandinho no céu Segue o vídeo com fundo de música Revoadinha de quarta-feira Primeirão de dezembro aí, ó A tardinha aí, ó Quatro e pouca da tarde Vai lá pombada Arrevoada, arrevoada Vai juntar o bandinho lá, ó Segue o vídeo, turminha do canal É Renatão de Sarzedo aí, ó Mostrando a revoadinha dos pomba agora à tarde Na quarta-feira, primeirão Segue o vídeo, turminha do canal Ó lá, juntaram lá, ó Juntaram o bandinho Juntaram, hein Segue o vídeo, turminha Salve, salve pra todo mundo aí, ó Estamos chegando a 5 mil inscritos 6 mil inscritos no canal aí, ó Revoada de quarta-feira Primeirão de dezembro Segue o vídeo, turminha do canal Vai lá pombada Vai lá pombada A pombada chegando aí, ó Vai lá pombada Vai lá pombada A pombada chegando A pombada chegando A pombada chegando Ah, começaram a posar já E é isso aí Vamos receber agora Vamos receber agora Essa pombada lá em casa Só de boa Aí, ó Estamos no terreiro aqui já Os pombos que não voaram Esses que estão aqui agora Esses aqui não estavam Com o ruído no bando Estão vendo aí? Lembrando a galerinha aí, ó Vocês lembram que eu levei aí Sabadão, né? A Valadares e o macho dela Pra ser solto lá em Sete Lagoas Ela não voltou Ela voltou de 355 km Lá de Governador Lá de Governador Valadares E não voltou de 70 e poucos km Duro, né? Então aí que deve ser muda de pena O macho dela vem embora Chegou aí na terça-feira aí Vem embora E ela agora O tempo tá começando a consertar também Né? Tava chovendo direto Vamos ver aí Até é sabadão aí Domingo aí, né? Se ela voltar, beleza Aí vamos fazer o resguarde aí Todo mundo sabe disso aí Não mandar pomba aí Com muda de pena não Porque é prejuízo mesmo Agora eu vou estar mostrando Pra rapaziada do canal aí, ó O meu camulsão Na eriguto Já tá chocando Já tá com dois ovos no vinho aí Com a camulsinha escama Vamos lá ver Vamos lá ver Olha os outros pomba aí Tá vendo essa pomba de baixo aí, ó? Essa escaminha de baixo aí Que tá chocando com ele, ó Essa aí, ó Essa aí que tá chocando Com meus camulsão Salve, salve Turminha do canal Vamos ver o macho dela Nuninho com dois ovos Agora Vamos lá ver Vamos lá ver Olha ela aí Essa minha musiquinha do camulsão Aí, ó Entra com a música do camulsão Olha ela aí no ninho aí, ó Chocando os dois ovinhos aí, ó Ele é arisque, hein Só de levar a mão nele Ele já fica querendo abandonar o ninho aí, ó Segue o vídeo Segue o vídeo aí Com a musiquinha do camulsão Olha os dois ovos de vadeiro aí, ó Olha aí, ó Olha o bichão Olha o bichão Saiu, 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 saiu Aí, salve o doninho, ó Saiu o doninho aí, ó Sustou Vira aí, né Aí, ó Agora, tá vendo meu barradão aí também, ó Esse barradão bonito aí, ó O Junior lá do Jatobá Lá tem filho dele lá, ó Bonita lá, uma camuça Ele tirou um Um barradinho com a camuça ali, ó Vou tá mostrando aí também pra rapaziada aí, ó Olha lá A camucinha lá, tá vendo? Olha aí, ó Filhotinho já tá quase na hora de anilhar já aí, ó Olha aí Mas tem bonito aí, ó Olha, ó Tá de tela, ó Olha aí, o Everton Olha o filhotinho aí, ó Do meu barradão Saiu um barradinho aí, ó Com essa camuça aí, ó Lindone aí, ó Ih, ih, ih Ele é lindone demais E é isso aí, rapaziada, do canal Olha o resto do bando aí, ó A outra camuça tá engasalada com o barrado aí, ó Olha o casal bonito aí, ó Casalão bonito aí, ó Bonito aí, né E o mais O bandinho tá aí no terreiro andando aí E alguns voando Pra finalizar o vídeo aí na tardinha aí, ó Tem bandinho no céu passando aí, ó Olha aí É pra não deixar faltar conteúdo Pra galera do canal aí, ó Nessa quarta-feira Primeirão de dezembro É Renatão aí mostrando a pombada Pra galera aí, ó Salve, salve pra todo mundo aí, ó A pombada passando aí, ó Tinha posada, agora tá dando um vouzinho Então é isso aí, rapaziada do canal Vou ficando por aqui com esse videozinho aí que eu fiz pra vocês agora na tardinha de quarta-feira Primeirão de dezembro Amanhã, se Deus quiser, tem mais vídeo pra galera aí, tá ok? Um abraço pra todo mundo aí Salve, salve, turma E até o próximo video E até o próximo video E até o próximo video